e corre platina acelera bem lá vem o patinado atrás do alfa pegou o batom toma tomou 42 corre de novo espera ele vir atrás aí você volta vai de encontro a dica pra vocês galera pertão 63 morreu a bosta platina respeita o alfa bem galera a dica pra você é pra pvp no bastão no cutelo no facão tropa você sai correndo e deixa o cara correr atrás de você de repente você vira a cama de uma vez que ele você vai de encontro com ele a cabeça dele vai bugar porque a cabeça do cara vai estar como se eu tivesse correndo atrás de você e de repente você vai estar vindo de encontro com ele você vai estar ciente disso mas ele não vai estar ciente disso galera então você pode meter o bastão usado no meio da testa dele que ainda vai continuar correndo reto tropa até a cabeça dele raciocinar mas aí não adianta mais tropa já tomou a paulada em samba olha lá vem ele de novo colocar o gabinete que ele tá doidinho colocar um gabinete aqui galera pronto já não tem mais como uma bizarada na base dele agora tropa pode matar ele de pedra ainda dá pra gente raidar esse vídeo aqui na verdade tá galera para interpostar esse vídeo ontem já alguém já veio aqui não foi eu não em que a porta encadeado e olha dá para saber como é que é mais ou menos por dentro a base aqui na tropa que tem cadeado beleza não tem um rufe ali o gabinete tá em algum desse rufe aí galera não tem como saber qual andar né beleza então eu vou gastar aqui 10 o problema é que quando eu voltar que eu já vai ter o parque daqui né aqui não dá para ir não galera tem teto duplo aqui ó o teto do tudo bugado pelo teto não dá não tropa vou dar para ir pelas portas do teto na tropa é parede dupla não só teto do plato basta de ferro e tem que ver mais para baixo é para ver se o miolo não tá de estilo né e esse tipo de bagulha já é a terceira vez que eu vejo esse tipo de base aqui no servidor aqui tem a porta de estilo ao ruf de ferro aqui é uma porta ela tem outro ruf embaixo desse um desses ruf tem um gabinete galera será que tá no primeiro andar o chinês safado eu mudei o nick de novo ela tinha mudado para chinês depois voltei de novo ao coletino aqui vem meu deus ele abriu se lascou para nós quer fechar não vai fechar não gosto lá tá querendo toma nossa 31 de vida troca tomou tomou mais uma mais uma vai morre tomou e morreu a bosta platina respeito ao alfabeto agora entendi ele abriu para poder cair para dentro e depois ele fechar de volta só que acho que ele meio que bugou lagou tudo aqui e quando eu pulava aqui que ele fazia ele quebrava o ruf né só que ele acabou lagando se eu não tentar dar um conter raio nele dá um oi bem correndo para não trancar quebrar o ruf troca toma tomou é quebrou filho da minha mãe mas eu tenho o o planador galera consigo sair daqui tranquilo se tiver aberto né eu não sei aquele tranque ali mas tiver aberto ali galera só sai voando né não tem problema eu tô sem nada de luxo tropa a base dele aqui ó o outro para nós dormindo baiana em platinho vai tomar o raio de sangue nossa galera eu disse eu parei de fabricar as bombas galera para poder porque eu tava fabricando outras coisas eu tive que parar de fabricar bom que eu tava ouvindo só tomou tomou morreu a bosta uma panadinha respeitou para bem opa correu para dentro a deus aí troca ele deixou trancar aqui dentro vai querer colocar a acho que já colocou a porta lá galera ficar esperando agora vamos pular para dentro não dá com o going dentro nele tropa se eu morrer aqui não vou perder nada não tem nada na mochila não tem nada nada problema galera que as bombas que eu tinha eu parei de fabricar galera para mim poder fabricar a cama essas coisas que eu tava procurando base para raidar né então parei de fabricar as bombas tudo porque senão ficar fabricando fogueirinha galera e haja madeira bem você tem que ficar fabricando madeira o resto da vida o gabinete ali tropa aquele rufo que ele tava olhando era o gabinete mas acho que está rude ainda é para o lado de fora está armado para tirar o índio toma morreu platina vai corre bem acelera acelera vai 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 aqui dá um desperto tomou morreu a bosta que respeita o alfa pronto agora nós temos nós estamos armado com flecha e ele quebrou uma coisa não é saiu lá por cima né tropa que ele veio a cadê que troca bem ó abriu de novo morreu a bomba falei que ia colocar a bomba só que foi muito devagar né tropa platina ó foi mais perto que você para que nove por isso que eu falo galera ele não tem nenhuma arma na base provavelmente eles entraram agora no servidor e já entrou no segundo terceiro dia né e lá galera ali é o gabinete ó já até já sei onde é o gabinete pronto entregou a base tá ali galera ó 13 de antena e raiva o gabinete da base e 10 bomba olha né então tem que descer e aí só ir pelo lado ali ó já vai direto no gabinete aqui ó a parede de ferro vai abre a porta pra gente nós abre a porta vai ele tá fabricando alguma coisa ali tropa só que a arma acho que não é ah tá fabricando faca cutela meu deus só toma toma morreu a bota patina respeita o alfa bem o platinota sem arma na base tropa é isso que eu falo para vocês galera você nunca deixa a arma sem base jamais faça isso jamais sempre deixe a arma na base o palco mas eu vou farmar eu preciso de arma se você não tem arma na base você não precisa de arma para farmar tá você precisa de arma para defender sua base tropa vou tentar dar uma contra a janela tropa o que que eu vou fazer aqui galera ó vou sua cabeça eu vi que ele é meio bobinho platinópolis que eu vou fazer ó tô fazendo enquanto que eu tô raidando a fundação aqui tropa toma morreu a bota nossa platina respeito olha só tem que usar a cabeça ó eu tô fazendo de conta que eu tô raidando na verdade fazendo como eu tô literalmente raidando mas não é minha intenção galera raidar a fundação o que que ele vai fazer ele vai ficar apurado vai querer pegar a luz do gabinete vai querer culpar é a base né se ele não tiver material vai ficar doido vai querer sair aqui fora para poder começar o pau tá vendo ó olha deu bobeira porque ele ficou tão preocupado com eu raidando a fundação que esqueceu de fechar as portas né tropa então saiu correndo com a porta aberta pensando que eu estaria lá raidando e na verdade eu tô aqui dentro da base dele e agora só não pode morrer né bem vai vai alfa alfa certa uma pelo amor deus tô com a vida cheia tropa já enchei a vida de novo tô com a alguma roupa de osso que eu peguei dele não lembro qual toma tomou mais uma só mais uma só mais uma vai para nós que só mais uma do céu briga de cego acende a luz morreu a bosta nossa platina respeito a alfa bem e agora já era né bem não tem mais o que fazer agora aqui perdeu a base ó de bobeira platina ficou apavorado para de nós aí pronto agora não tem mais o que fazer ó já era vamos ver o que que tem de luz aqui isso não tem arma alguma coisa né tropa trono agora acabou não tem mais o que o cara fazer ó tá vendo o cara perdeu a base de bobeira tropa que isso que eu falo pra vocês ó e ele ainda ficou apurado né tropa deu bobeira ficou apurado por isso que eu falei pra você galera qualquer família ideia eu fazer de conta que eu tô raidando a fundação o cara vai ficar apurado e vai sair correndo vai esquecer de fechar as portas vai sair correndo porque tá com pressa de é de ir lá para poder upar a fundação alguma coisa tropa ver o que que eu tô raidando aonde eu tô que que eu tô fazendo aonde eu tô raidando e aí foi dito e feio né tropa saiu correndo deixou as portas abertas e eu saí correndo entrei e a fundação que tá de pedra só pela fundação que não daria né tropa que tem outras fundações atrás né atrás dessa aqui então eu gastaria muita bomba aqui o 10 bom óleo todo jeito eu gastaria ó agora que se ele não sair do servidor galera que eu vou fazer vou ficar aqui dentro da base esperando vou ficar com isso na mão tem o luxo da forja ainda que eu tenho que pegar vou colocar para craftar né galera as coisas aqui quebrar as camas esses baús dele também galera vou quebrar tudo vou quebrar a forja vou quebrar tudo aqui tropa para tudo aqui dentro a bancada tem que mediar ainda acho que entrou de hoje ou ontem no servidor pegar tudo isso lute aqui colocar para gravitar galera qualquer coisa do liberação e volto para base o outro lute galera que eu tô na mochila que não tem como não tem como gravitar não tem como fabricar que eu vou fazer galera por exemplo se ferro tem que queimar essas coisas aqui ó e vou fazer eu vou ficar com ele na mochila vou ficar aqui esperando se o cara agora ele não tem mais cama né tropa que na base não tem como nascer aqui então vou ficar esperando aqui uns 20 30 minutos mais ou menos se ele aparecer aí eu tento sair para fora de novo né se eu vejo que ele não vai aparecer eu solto no chão espera o luxo sumir ali espera uns 10 minutos até o luxo sumir e aí depois eu volto para base do liberação e volta para base e se eles continuarem o servidor na galera querer voltar para o servidor querer continuar no servidor depois eu já sei onde tinha o gabinete né galera então a base praticamente já tá raidada né não tem nem o que fazer que 10 é 10 bomba óleo e 13 tnt e o raio da base dele na tropa então aqui não tem mais o que fazer galera é só sair do servidor e começar outro não tem o que fazer um deu 17 172 de pólvora 1k e 720 pólvora para queimar podia ter deixado esse material queimando né galera também demordando bobeira aqui agora não dá para parar de fabricar também mas eu vou deixar essa etiqueta ali o gabinete ali ó só esperar um pouquinho que agora eu vou quebrar esses baús essas coisas aqui vou aproveitar e quebrar as fortes também galera o que mais tem aqui eu deixar algumas coisas que eu vou quebrar aí eu deixo ele no banco poder sumir aqui também tem mais nada tem munição só munição 762 a 10 muniçãozinha só também galera não acho que nem compensa não o que mais tem aqui faquinha faquinha também vou levar não vou usar esse aqui não vou usar ferro também acho que não vou precisar não galera esse ferro aqui eu acho que vou deixar sumir de qualquer jeito a base já tá já tá praticamente pronta né tropa e a base tá toda full steel né não tá full ferro tá full steel só dá uma fundação né galera a fundação da base eu não up né quase steel deixo tudo de ferro bom galera aqui ó já quebrei as coisas tudo pra gente não veio tropa que eu vou fazer vou deixar isso tudo aqui no chão vou ficar esperando uns 10 15 minutos aí até sumir tudo e assim que sumir galera aí eu dou liberação e volta pra base né eu tenho a janela de steel aqui galera só que não consigo fabricar por causa da mesa desta intermediária aí como eu fabriquei a janela de steel se tivesse uma bancada avançada eu conseguiria é eu conseguiria traitar o estilo também né galera mas no caso como eu não tenho a bancada avançada não tem como fabricar eu vou perder aqui mesmo é só lixo tropa vou deixar sumir isso aqui para ter certeza que ele não vai voltar para baixo então de qualquer jeito ele vai perder o luxo também né tropa acabou perdendo a base de bobeira né galera é isso que eu falo para vocês tropa nunca deixa sua base sem arma tá se você tem duas armas deixa as duas armas para sua base não usa para você ir farmar aqui galera que deixou o luxo no chão só esperar agora sumir e aí assim que sumir eu dou liberação e volta para a base e essa é a dica de hoje bem e que serve de exemplo para vocês para este novo que jamais deixa sua arma sem defesa sem arma tá bom jamais então é isso lá para o vídeo vai ficando por aqui tá bom amanhã continua tamo junto a nós valeu e tchau obrigado fui se inscreve no canal bem